Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje eu venho compartilhar para vocês uma dica como você vai clarear os seus dentes, remover resíduos de tártaros do seu dente e deixar os seus dentes branquinhos, limpinhos, com dica caseira. Você está chegando nesse canal, gosta de dicas de dente para eliminar tártaros e clarear os seus dentes? Deixa seu gostei e se inscreva nesse canal para você receber mais dicas e se você deixar muito gostei, muito comentário falando para mim de onde você está falando comigo tá me vendo, tá me assistindo, eu vou voltar com uma outra dica aqui ainda melhor que essa, tá bom? Então já se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando das dicas e não esquece de se inscrever no canal também, tá gente? Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo como você vai fazer aí uma dica caseira para estar eliminando resíduos de tártaro e também clareando os seus dentes, mantendo eles limpinhos, tá bom? Vamos lá ao passo a passo. Bom pessoal, amores, então para começar a fazer essa dica você vai precisar da pasta de dente da sua preferência vai colocar a quantidade que você tem o hábito de utilizar todos os dias Feito isso, você vai vir, gente, com algumas gotinhas de óleo de coco aproximadamente de duas a três gotinhas o óleo de coco vai ajudar a lubrificar, né? na hora da esfoliação e também vai ajudar aí, gente, a não remover o esmalte do seu dente e ajuda a cicatrizar também aí você vai colocar um pouquinho, gente, mas bem pouquinho mesmo do açafrão, que vai servir como um clareador e também como um anti-inflamatório se caso você tiver com alguma infecção alguma coisa na gengiba da sua boca ou até mesmo o hábito, ele vai servir como cicatrizante gente, então é bem simples é só você misturar tudo e aí você já pode colocar na sua escova de dente e fazer a escovação assim como eu vou ensinar a vocês aqui agora gente, vocês viram aí que dica simples? pois é, nada vai substituir uma consulta no seu dentista, tá? é sempre importante você procurar um dentista porque quando você vai fazer uma limpeza nos seus dentes, no dentista ele não só limpa os dentes, gente eles fazem uma raspagem e também limpa dentro aqui, assim, gente, da sua gengiva, tá? então, pessoal, essa dica é superficial ela não vai deixar o seu dente sensível ela não vai diminuir a sensibilidade ela não vai atacar os seus dentes, tá? pelo contrário, ela vai fazer uma limpeza nos seus dentes vai clarear, removendo aqueles clorantes que você toma de café, de coca-cola, de suco ela vai clarear os seus dentes contra isso, tá bom? mas não é um clareamento daqueles de deixar os seus dentes brancos como uma parede, não, tá, gente? é só para estar mantendo os seus dentes mesmo mas ajuda a você a prevenir de ficar seus dentes feios, nojentos é sujo demais igual na foto que eu postei pra vocês, tá bom? então, olha só, a dica foi essa e aqui está a minha misturinha vocês viram gente, essa dica, ela é muito simples olha só você vai escovar os seus dentes com essa dica uma vez por semana você vai fazer essa escovação principalmente você que fuma você que toma muito café muita coca-cola essas coisas assim é importante você fazer essa limpeza um pouquinho mais profunda então, com a sua escova de dente que vai escorrar hum assim então, com a sua escova de dente bom pessoal eu voltei acabei de lavar os meus dentes na hora que você for lavar devido ao açafrão você sabe que ele é amarelo e é bem pigmentado então, você precisa ir lavando a sua boca escovando os dentes assim até remover todo o resíduo mas, gente, olha só quanto ficou branquinho, tá vendo? clareia bem dá até brilho nos seus dentes remove aquele aspecto de áspero dos seus dentes tudinho, sabe? e clareia bastante o seu dente gente, a dica foi essa eu espero que vocês tenham gostado faça essa dica eu tenho certeza que você vai gostar eu faço essa dica em mim sempre eu gosto muito dela eu até aplico nos dentes do meu filho mas, lembrando, gente essa dica é pra você manter o cuidado do seu dente e não deixar o seu dente sujo nojento cheio de tártaros, tá bom? bom pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece do seu gostei que é importante se inscreva nesse canal eu, Natália Lima agradeço muito pela sua presença fiquem todas com Deus meninas e meninos e até a próxima dica e até a próxima